Se liga, você achando que eu tava com outra Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito Por causa de uma vez a discussão depitou Por causa de uma vez a discussão o tempo inteiro Eu desculpo, mas não é coisa não Se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém Suas amigas pontiane, eu vou com meu amém Suas amigas pontiane, eu vou com meu amém Amiga pontiane, eu vou com meu amém Amiga pontiane, eu vou com meu amém Sua amigas pontiane, eu vou com meu amém Sua amigas pontiane, eu vou com meu amém Se liga, você achando que eu tava com outra Se liga, você achando que eu tava com outra Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito Por causa de uma vez a discussão o tempo inteiro Por causa de uma vez a discussão o tempo inteiro Por causa de uma vez a discussão o tempo inteiro Eu desculpo, mas não é coisa não Se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém Suas amigas pontiane, eu vou com meu amém Suas amigas pontiane, eu vou com meu amém Sua amigas pontiane, eu vou com meu amém Sua amigas pontiane, eu vou com meu amém Quentin and Twain Sua amigas pontiane, eu vou com meu amém Se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém